Vem cair, vem 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 vem, vem 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 te me perder aqui Vem te perder aqui, eu toqueço sem ter ali Só me ser pra quem é Tumala, tumala, tumala na iga Tumala tumala, tumala na iga Tumala na iga, silva, ila, silva, ila, silva, ila, silva Sai alam, lamai T'e da bohen u ré bone Tra,athun, tra, me gar nicht tra Música 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 Música